É isso mesmo, nós estamos aqui ao vivo, onde uma professora foi flagrada forjando o próprio sequestro. Segundo ela, a motivação foi não querer voltar mais para a escola. Nós estamos aqui ao vivo com o Capitão Nascimento, que tem maiores informações sobre esse ocorrido. Bem, a nossa equipe suspeitou do teor da troca de mensagens, a qual a miliante se utilizava de um português muito eloquente. Seguinte, então, Iô, nós sequestramos a sua filha e só para avisar-lhes que a mesma não retornará mais à vossa residência, meu digníssimo, Iô. E em algum momento ela chegou a corrigir o português do próprio pai. Meu Deus, não façam nada, não façam nada com a minha filha, nós somos probe, nós somos probe. Pobre, pobre pai, quer dizer, eu, eu, pobre, o correto é pobre, truta. Em dado momento, quando perguntado sobre a exigência, a única exigência dela foi trocar de sala, que a gente achou estranho, não queria dar mais aula para o Cauê. Calma, 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 o que vocês querem, o que vocês querem? Eu quero trocar de sala, eu quero paz, eu não aguento mais o Cauê. Quer dizer, nós não queremos nada. Aliás, se o senhor puder quitar o consignado dela, agradeceríamos de maneira imensurável e, ou, não contatem a polícia sob nenhuma hipótese. Caso contrário, nós ceifaremos a vida da mesma. Outra coisa que chamou a nossa atenção foi a eloquência, a linguagem muito coloquial. Utilizando palavras como ceifaremos, agradeceríamos. Geralmente, os bandidos, eles falam tauba, falam advogado, falam estupro, falam chujo. E essa eloquência chamou a atenção da nossa equipe. Então, nós decidimos rastrear o localizador do celular e, chegando ao local, nós percebemos que a ameliente estava ali na praia, usufruindo... Usufruindo, usufruindo, certo? Usufruindo como uma turista. E outra coisa, moço, não é que eu forjei meu próprio sequestro, não. Eu até tentei ser sequestrado, até tentei, até anunciei no LX lá pra alguém me sequestrar. Mas daí, quando os bandidos se informaram da minha profissão, viram que eu era professora, aí viram que eu não ia ter dinheiro pro resgate, você tá entendendo? Então, tentar ser sequestrado, eu tentei. Mas o que te motivou a fazer isso? Me motivou isso, que eu não quero voltar mais não, eu tô com um quinto ano terrível, moço. Eu tô com um quinto ano que eu não aguento mais, não aguento um quinto ano mais não. Mas foi só por causa do quinto ano? O Cauê, na verdade foi o Cauê. O quinto ano não é tão ruim, mas o Cauê é terrível. O Cauê é terrível, moço. E agora, Capitão Nascimento, o que vai acontecer com a Meliante? Então, agora ela vai ser conduzida ao departamento de polícia, mas acredito que por ser réu primário, a mesma não permanecerá em cárcere. Não, não, me leva presa. Me leva presa, abaixa aqui, fecha aqui, fecha aqui, me leva presa. Eu não sou réu primário não, moço. Eu já roubei um pote uma vez, eu peguei um pote e não devolvi. Eu sou secundária já, me leva a pena, eu não levo pra escola não, moço. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo, eu não sou primária não, moço. Jesus, eu já roubei pote, Jesus.